Coração Dessas coisas do amor Tudo tem tempo com o passo Vai a passo, não és danço Vai devagar, por favor Tudo tem tempo com o passo Vai a passo, não és danço Vai devagar, por favor Não me deixe cá do peito Nesse teu jeito imperfeito De correr acelerado Não me deixe cá do peito Nesse teu jeito imperfeito Tudo correr acelerado Quero ir devagarinho Com carinho pelo caminho Onde tenho meu fado Quero ir devagarinho Com carinho pelo caminho Onde tenho meu fado Se terá de ser saudade Na minha idade alada Ser aquilo que Deus queira Se terá de ser saudade Na minha idade alada Ser aquilo que Deus queira Posso até mandar-lhe embora na hora em que ele implora Para ficar à minha beira Posso até mandar-lhe embora na hora em que ele implora Para ficar à minha beira Por isso que não me impeça esta presa que tropeça Com o amor quero cantar Por isso que não me impeça esta presa que tropeça Com o amor quero cantar E a minha faixa boca, quase louca, quase louca, coração mais devagar E a minha faixa boca, quase louca, quase louca, coração mais devagar